O Atlas Brasil 2013 pode ser acessado no endereço www.atlasbrasil.org.br A plataforma online é pública, amigável e totalmente gratuita. Na página inicial, você já pode conhecer, de forma resumida, as principais funções da plataforma. Para entender melhor o processo de construção e a metodologia do IDHM, a plataforma oferece uma área com informações detalhadas sobre o índice. Dentro do menu O Atlas, você encontra materiais de apoio para entender a plataforma, como textos conceituais sobre desenvolvimento humano, metodologia do IDHM, glossário com a descrição das principais variáveis que compõem o Atlas e uma sessão de perguntas frequentes. O perfil municipal é uma das principais ferramentas do Atlas Brasil 2013. Cada um dos 5.565 municípios possui o seu perfil, um relatório com gráficos, textos e tabelas que revelam a sua evolução no desenvolvimento humano nos últimos 20 anos. O perfil municipal traz a evolução do IDHM e também de outros indicadores socioeconômicos, tudo compilado em um mesmo lugar. A plataforma permite salvar e imprimir o perfil do município. A consulta de indicadores está entre os recursos que foram aperfeiçoados no novo Atlas, ganhando uma interface mais simples. Primeiro, você deve selecionar os municípios que deseja consultar. É possível selecionar mais de um município ou até mesmo todos se desejar. Para a comparação, a consulta também permite a seleção dos estados e do Distrito Federal, além de um conjunto de municípios pré-selecionados por área temática. Depois de escolher os municípios, o próximo passo é a escolha dos indicadores. São mais de 180 indicadores divididos em oito dimensões, demografia, educação, habitação, IDHM, população, renda, trabalho e vulnerabilidade. A consulta traz os dados de 2010, mas também é possível escolher os anos de 1991 e 2000 durante a seleção. A visualização dos resultados da consulta também pode ser feita em mapa. Basta clicar neste ícone indicativo. Você pode escolher outro indicador clicando no botão Selecionar. A consulta por mapas permite observar a evolução de um indicador ao longo do tempo, por exemplo, como ele estava em 1991, em 2000 ou em 2010. Após limpar a seleção atual, você pode iniciar outra consulta, selecionando os municípios de um mesmo estado ou região. Os valores da legenda podem ser agrupados em quintos, obtendo uma nova visualização do mapa. Ao clicar em algum município, um box com informações resumidas sobre seu IDHM aparece na tela. O IDHM árvore é uma representação visual do IDHM de seus componentes. O tronco representa o valor do IDHM e os galhos trazem os três subcomponentes. A altura do tronco e o tamanho dos blocos que formam os galhos da árvore são proporcionais aos valores que eles representam. O IDHM árvore permite a comparação gráfica entre municípios diferentes ou ainda a comparação do mesmo município em anos diferentes. Também é possível visualizar o IDHM ideal, com todos os componentes no valor máximo de 1. Você pode ter acesso ao ranking do IDHM diretamente pelo menu. De lá, é possível consultar o IDHM dos 5.565 municípios e seus três componentes, Renda, Longevidade e Educação. Cada uma das colunas pode ser ordenada do menor para o maior ou no sentido contrário, revelando os primeiros ou os últimos colocados. Também é possível visualizar o ranking dos estados e do Distrito Federal. Aqui, você tem ainda a opção de imprimir ou salvar o ranking. Para aqueles que desejam trabalhar os dados mais a fundo, é possível baixar todos os dados brutos para o seu próprio computador. Acesse o Atlas. www.atlasbrasil.org.br Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013